Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Dr. Sérgio Lobos, o Governo, a desistão no monitorização para resultar o serviço profissional saúde-seira. Dr. Sérgio Lobos, o Governo, a desistão no monitorização para o serviço profissional saúde-seira, não se esqueça de curtir e subscrever o serviço profissional de saúde-seira. Dr. Sérgio Lobos, o Governo, a desistão no monitorização para o serviço profissional de saúde-seira. Dr. Sérgio Lobos, o Governo, a desistão no monitorização para o serviço profissional de saúde-seira. Dr. Sérgio Lobos, o Governo, a desistão no monitorização para o serviço profissional de saúde-seira. Dr. Sérgio Lobos, o Governo, a desistão no monitorização coordenadorar o serviço profissional de saúde-seira. Dr. Sérgio Lobos, o Governo Marca Junto, a desistão no monitorização de saúde-seira. Dr. Sérgio Lobos, o Governo, a desistão no monitorização de saúde. A parte do management, a parte da monitorização. A profissionalidade é um bom serviço para todos, o serviço de diálogo. Quando a gente tem atenção, a gente tem muita atenção. Normalmente, o serviço não é raro, mas é um público para se sentir de diálogo. A Itautoto morou em toda a banca. Eu sinto orgulho da profissionalidade sobre isso na minha terra. Eu não tenho tempo, eu aprendo, eu tenho tempo. Eu tenho tempo de me ajudar mais a animação. Eu tenho tempo que eu tenho tempo que me ajudar. A gente tem que ajudar a lidar com essa autonomia. A gente tem que ajudar a lidar com a paciente. A paciente tem que ajudar a morrer, a policiais, as pessoas às vezes. A gente tem que ajudar a morrer. A gente tem que morrer de dentro, os problemas, os problemas, os entusiasm, o tratamento é importante, o tratamento é muito importante, o comodidade, a cidade. Aqui temos parte da gestão, parte profissional, treinamento contínuo, treinamento, até o banco, tetra, gené, maconete, e também o spokero, um bom dia com que estão nos comparando com a Indonésia, e com que estamos comparando com a Singapura, em termos de atendimento para a Covid-19. Turdado, Sucio Centro, Integrado Gesta, crise, torre terça-feira, né? Timor-Leste resista caso cumulativo confirmado Rijun Sanulo Resinualu, caso recuperado Rijun Sanulo Resin Lima, caso ativo Rijun Luar Resin, no caso óbito quase atos ida. Efigenia Babo, Lamberto da Silva, ZMN.